Fala meus passapano, mais um vídeo hoje em loco e no mercado, começando por quê? Porque a gente tá infiltrado no Morumbi, exatamente. Não era certo, mas por vocês eu tô fazendo essa loucura aí. Então já dá aquele feedback maroto, aquele like. Se inscreve, curte, comenta e compartilha pra todo mundo. E é isso aí. A sensação não é boa, já vou avisando. A sensação não é das mais legais porque você não tá com a sua torcida, cara. E se você ficar com medo de soltar alguma coisa ou outra, por mais que eu tenha 98% de certeza que eu não vou fazer nada disso, não é legal não. Mas a gente vai sempre dizer que é os poucos, porca louca, que é isso aqui, ó. Vai Verdão, é nóis, 2x1 hoje. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Obrigado. 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 Bom, rapaziada, fim de jogo. Praticamente acabou de acabar o jogo. E assim, já estou fora aqui do estádio, tranquilo, com saúde, graças a Deus. E assim, entendeu? Tem uma raça aqui com todo respeito à sociedade esportiva. A sociedade esportiva o caralho. Esporte Clube São Paulo. Todo respeito a eles porque não tem nada a ver. Esses caras são muito soberbos, cara. Esses caras são muito soberbos. Já estavam falando, eu vi cinco pessoas. Cinco, eu contei. Fiz o prazer de contar quantas pessoas falaram essa frase. O Corinthians vai ser eliminado pela América. A gente vai eliminar a Porcada, as Pepa. E a gente está na final. A gente vai ser campeão. Beleza. Vai ser campeão então. Não acabou, eles não aprendem. Não bastou uma final de Paulista. Uma Copa do Brasil roubada. Que querendo ou não a gente virou o jogo. E se não fosse a porcaria de um pênalti roubado. Eles não teriam merecido... Na disputa de pênalti, vamos ser sério. Que eles foram mais competentes. Mas não teria disputa de pênaltis. Entendeu? Então é o seguinte. Esses caras são muito soberbos, muito chatos. E eu vou fazer um apelo. Um apelo não pelo canal, não por nada. Se quiser fazer um corte desse vídeo, alguém... Sei que eu não estou com essa banca toda, mas... É... Alguém de organizada que assistiu esse vídeo, por favor. Compartilha isso, cara. Os caras alopraram Palmeiras. Alopraram, ofenderam a Sociedade Esportiva Palmeiras hoje. E assim, eu não acho normal. Palmeiras, torcedor palmeirense, não faz isso, cara. E a gente está aceitando muito tempo quieto. A gente está ganhando, a gente está numa crescente. E a gente não faz essas coisas, cara. Não faz. E... Eles que não são ninguém atualmente. Eles têm uma história. Pra mim, ainda é o maior clube do Brasil em questão de história. Mas atualmente eles não são ninguém, cara. E mesmo assim, eles fazem isso. Então, por favor. Se alguém assistir... Voltando ao assunto. Se alguém assistir esse vídeo, faz esse apelo. Vamos fazer Corredor Verde? Sim, por favor. Mancha Verde, Tupi, Rasta, Savoia. Desculpe se eu esqueci alguma. Vamos fazer Corredor Verde, sim. Vamos fazer o que tiver que fazer pra apoiar esses caras. O time do Palmeiras não... Na minha opinião, não deve mais nada pra nenhum palmeirense, cara. Nenhum palmeirense. Porém... Eu acho que eles poderiam dar essa vitória pra gente. E por eles também. Porque os caras são muito chatos. Toda vez... Ganhou um jogo da gente e eles já... Ah... Classificando, né? Campeão. Toda vez essa historinha. Então, vamos lá. Vamos no Allianz Parque. Se classificar, beleza. Parabéns. Classificaram. Mereceram. Nossa. Grande título pra eles. Quando a gente empilha Brasileiro, Paulista, Recopa, Libertadores... Eles empilham classificações sobre a gente. E pra eles, tá bom? É isso aí. Mas vamos fazer a nossa parte, rapaziada. Como eu sempre falo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Porque olha... Fazer a loucura que eu fiz aqui, poucos fazem, viu? Comprar ingresso pra vir no jogo. Mano... É foda se torcer contra o Palmeirense. Você tem que gritar ali e fingir que tá cantando com os caras. De vez em quando você tem que soltar um gritinho dos caras ali. Pra não ficar estranho. Tinha um palmeirense na minha frente também. E ele tava mais quieto que eu, inclusive. Eu tava lá tricolando... Ah, tua puta que pareça. Vocês bostas do caralho. Então tá tudo certo. É isso aí. E avante palestra, segura os porco. Curte, comenta, compartilha. É isso aí, rapaziada. Fui.